Cumprimento mais uma vez os colegas, o secretário que aqui se faz presente e também ao público que nos assiste de suas casas. A justificativa é a proposta em que ela pretende aprimorar o projeto de lei de número 39 de 2022, inequivocante as condições de absorção de menores aprendizes conforme dispõe a lei federal número 10.097 de 19 de dezembro do ano de 2000. A lei do menor aprendiz, o aprimoramento em apertada síntese, dá conta da inserção de novos instrumentos que garantem o real cumprimento dos dispositivos da norma proposta e também a sua melhor fiscalização da parte do órgão municipal pertinente. Rogo aos meus nobres pares que analisem seus pormenores e os benefícios que o projeto contém, certos que prestamos em variável serviço de utilidade pública à juventude desta cidade, especialmente a mais carente de atenção do poder público e contribuímos para a solidez e a prosperidade de suas futuras gerações. Bem, colegas, público presente, nós sabemos que Medeiros Neto, como várias e várias cidades do nosso país, passa por um problema socioeconômico muito grande. Então, esse projeto aqui vem encaminhar o jovem aprendiz, que já é lei federal, mas precisamos botar em prática em nosso município o jovem de 14 a 18 anos no seu primeiro emprego. Então, eu acho justo, trouxe esse projeto de lei aqui e peço que os colegas apreciem em casa durante a semana e para que na próxima segunda possamos estar aqui votando esse projeto que é de grande valia para o menor aprendiz aqui no nosso município. Peço o apoio de todos os colegas. Uma boa noite a todos.